Assunto quentíssimo que todo ano está na prova do Enem é sobre química orgânica. E a química orgânica é o que? A química do nosso queridinho carbono. Então é uma química voltada apenas ao estudo dos compostos derivados de carbono. Tá, mas todo composto que tem carbono é composto orgânico? Não, a gente tem algumas exceções, por exemplo, CO2, H2CO3. Então, olha, todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que tem carbono é um composto orgânico. Então fica a dica aí. O carbono tem todo o estudo porque é um composto tetravalente, então ele vai fazer o quê? Quatro ligações para fechar aquela regrinha do octeto lá. Então ele pode ser quatro ligações simples, ou duas ligações simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla e uma ligação simples, ou também ele pode fazer o quê? Duas ligações duplas para que o seu octeto seja preenchido. Bom, o que a gente vai estudar em química orgânica? As propriedades, as características desses compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, gente, vai tanto lá do petróleo, dos combustíveis, até dentro do nosso corpo, né? A gente tem o quê? As proteínas, a gente tem os carboidratos, os aminoácidos, todos esses são exemplos de quê? De compostos orgânicos. Algumas características desses compostos orgânicos, a gente pode pensar que eles são compostos moleculares. Então temos que o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos são geralmente baixos. Temos como características também o quê? Eles são solúveis em solventes apolares, por exemplo, hexano, por exemplo, de clorometano, por exemplo, entre outros compostos, né? Tipo benzeno também. Eles são insolúveis em água. Vai depender de algumas características, como o tamanho da cadeia carbônica, a função orgânica desse composto, mas, em geral, eles são insolúveis em água. Bom, esses compostos, eles podem ser o quê? Eles podem ser aromáticos ou alifáticos. Eles podem ser também de cadeia aberta ou de cadeia fechada. Eles podem ser ramificados, essas cadeias abertas, elas podem ser ramificadas ou não. Então, dentro desses compostos, a gente tem uma gama de possibilidades dessas ligações serem realizadas, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o quê? Sobre algumas funções orgânicas desses compostos. Bom, gente, uma coisa muito importante são o quê? As funções orgânicas. A gente tem inúmeras funções orgânicas. Tem algumas mais comuns, outras mais incomuns. Eu trouxe as mais comuns que geralmente caem no Enem, que vocês precisam saber. Por exemplo, o álcool pode ser aqui um CH3 ou um CH2CH3, independente do tamanho aqui dessa cadeia carbônica. O R representa isso. Então, a gente tem a função álcool, que é o OH ligado a uma cadeia carbônica. O aldeído, que é o quê? Um C dupla OH. O que vocês podem confundir com aldeído? A gente pode confundir com ácido carboxílico, que é um C dupla OH. Se eu tenho C dupla OH, é ácido carboxílico. Se eu tenho só o hidrogênio ligado a essa carbonila, eu vou ter o quê? Um aldeído. Temos também a cetona. A cetona são duas cadeias carbônicas com um C dupla OH no meio. Posso confundir também com o quê? Posso confundir também com aldeído. Tem que lembrar que se esse C dupla OH estiver ligado com o hidrogênio, ele vai ser um aldeído. Se ele estiver ligado com um outro carbono, ele vai ser uma cetona. Bom, outra função orgânica que geralmente a gente confunde também, que é o éter com o éster. O éter, eu tenho duas cadeias carbônicas ligadas no meio com um átomo de oxigênio. O éster, eu vou ter uma carbonila ligada ao oxigênio nessa cadeia carbônica. Então, tomem cuidado que na hora da prova, éter, éster, isso daí pode fazer com que você perca uma questão, por apenas falta de atenção. Uma coisa muito importante que também está na área de química orgânica, que geralmente cai, é o quê? Reações de combustão. Então, alguns compostos orgânicos, eles podem sofrer combustão, ou seja, gerar energia através de uma reação na presença de O2. Então, a gente vai ter um hidrocarboneto que na presença de O2, ele vai transformar o quê? Em CO2, água e calor, energia, que é o que acontece com os nossos combustíveis. Essa combustão, ela pode ser completa ou incompleta. No caso de combustão completa, a gente vai ter o hidrocarboneto com, na presença de O2, e vai formar CO2 e água. Quando temos agora processos de combustão incompleta, eles podem se dar de duas maneiras. Onde a gente vai ter os hidrocarbonetos com O2, só que nessa presença de oxigênio, o que a gente pode formar? Tanto monóxido de carbono mais água, quanto fuligem e água. Então, não vai ser o processo completo dessa combustão. Então, é importante vocês saberem a questão do quê? Balanceamento, estequiometria, entre outras coisas. Vamos ver como que isso acontece na hora da prova. Então, trouxe um exemplo rapidinho para a gente fixar as ideias. Por exemplo, algumas moléculas, aqui que eles podem pedir o quê? Funções orgânicas, como aqui, por exemplo, a gente tem a função éster, aqui temos a função cetona, aqui a gente vai ter a função álcool, aqui também cetona cíclica, né? E temos aqui também um éster cíclico. Esse éster pode ser na forma de cadeia aberta ou também cíclico na molécula, só para a gente identificar. Outro fator importante é que quando as moléculas têm ligações duplas, assim, a gente pode identificar o quê? Algum tipo de isomeria, isomeria cis e trans, que também é importante vocês identificarem na hora da prova.